Queridos amigos e irmãos, no Evangelho deste quarto domingo do tempo comum, Rodeado pelos primeiros discípulos, Jesus começa a revelar-se como o Messias Libertador, que está no meio dos homens para lhes apresentar uma proposta de salvação. A cena situa-nos em Cafarnaú, a cidade colocada na costa do mar da Galileia. É um sábado. A comunidade está reunida na sinagoga de Cafarnaú para a liturgia sinagogal. Jesus, recém-chegado à cidade, entra na sinagoga para participar na liturgia do sábado. É provável que Jesus tivesse sido convidado nesse dia para comentar as leituras feitas. E fez isso de uma forma original, diferente dos comentários que as pessoas estavam acostumadas a ouvir aos escribas, os estudiosos das escrituras. As pessoas ficaram maravilhadas com as palavras de Jesus, porque ensinava com autoridade e não como os escribas. Sua autoridade, que vem de Deus e que traz uma proposta que tem a marca de Deus, manifestava-se nas suas palavras e nas ações concretas. Depois que ele falou, aparece em cena um homem com um espírito impuro. Os judeus estavam convencidos que esses espíritos maus, que afastavam os homens da órbita de Deus, tinham um poder absoluto que os homens não podiam com suas frágeis forças ultrapassar. Acreditava-se que só Deus, com o seu poder e autoridade absolutos, era capaz de vencer os espíritos maus e devolver aos homens a vida e a liberdade perdidas. Marcos, o evangelista, põe um espírito mau que domina um homem presente na sinagoga a interpelar violentamente Jesus. Diante da proposta libertadora que Jesus veio apresentar em nome de Deus, os espíritos maus, responsáveis pelas cadeias que oprimem os homens, ficam inquietos, pois sentem que o seu poder sobre a humanidade chegou ao fim. A ação da cura do homem com aquele espírito impuro constitui a prova de que Jesus traz uma proposta de libertação que vem de Deus. Pela ação de Jesus, Deus vem ao encontro do homem para o salvar de tudo aquilo que o impede de ter vida em plenitude. A libertação que Deus quer oferecer à humanidade está acontecendo. O reino de Deus está no mundo. O homem com um espírito impuro representa todos os homens e mulheres de todas as épocas, cujas vidas são controladas por esquemas de egoísmo, de orgulho, de autossuficiência, de medo, de exploração, de exclusão, de injustiça, de ódio, de violência, de pecado. É essa humanidade prisioneira de uma cultura de morte que percorre um caminho à margem de Deus e das suas propostas, que aposta em valores efêmeros que escravizam, ou que procuram a vida em propostas falíveis e enganosas. O evangelho deste domingo garante-nos, porém, que Deus não desistiu da humanidade, que Ele não se conforma com o fato de os homens trilharem caminhos de escravidão e que insiste em oferecer a todos a vida plena. Jesus é o Messias libertador, que com sua vida, com sua palavra, com seus gestos, com as suas ações, vem propor aos homens um projeto de liberdade e de vida. Ao egoísmo, Ele contrapõe a doação e a partilha. Ao orgulho e a autossuficiência, Ele contrapõe o serviço simples e humilde a Deus e aos irmãos. A exclusão, Ele propõe a tolerância e a misericórdia. A injustiça, o ódio e a violência, Ele contrapõe o amor sem limites. Ao medo, Ele contrapõe a liberdade. À morte, Ele contrapõe a vida. O projeto de Deus apresentado e oferecido aos homens nas palavras e ações de Jesus é verdadeiramente um projeto transformador, capaz de renovar o mundo e de construir, desde já, uma nova terra de felicidade e de paz. É essa, a boa nova, que deve chegar a todos os homens e as mulheres da terra. Os discípulos de Jesus são as testemunhas da sua proposta libertadora. Eles têm de continuar a missão de Jesus e de assumir a mesma luta de Jesus contra os demônios que roubam a vida e a liberdade do homem, que introduzem no mundo dinâmicas criadoras de sofrimento e de morte. Ser discípulo de Jesus é percorrer o mesmo caminho que Ele percorreu e lutar, se necessário, até o dom total da vida, por um mundo mais humano, mais livre, mais solidário, mais justo, mais fraterno. Os seguidores de Jesus não podem ficar de braços cruzados a olhar para o céu enquanto o mundo é construído e dirigido por aqueles que propõem uma lógica de egoísmo e de morte. Mas têm a grave responsabilidade de lutar, objetivamente, contra tudo aquilo que rouba a vida e a liberdade ao homem. O homem, com um espírito impuro, está incomodado diante da presença libertadora de Jesus. Isso faz-nos pensar nas reações agressivas e intolerantes por parte daqueles que pretendem perpetuar situações de injustiça e de escravidão diante do testemunho e do anúncio dos valores do Evangelho. Apesar da incompreensão e da intolerância de que são, por vezes, vítimas, os discípulos de Jesus não devem deixar-se encerrar nas sagrestias, mas devem assumir corajosamente e de forma bem visível o seu empenho na transformação das realidades políticas, econômicas, sociais e familiares. Os ouvintes de Jesus, acostumados a receber ensinamentos, sentem que a sua palavra não é dita de cor, mas pronunciada do coração para atingir o coração. Será necessário o tempo para que eles descubram que esta palavra vem do coração de Deus. O Espírito mal sabe quem é Jesus, o Santo de Deus, e reconhece a sua autoridade. Jesus veio para vencer as forças do mal. Compreendemos, assim, a admiração da multidão, que já não tem mais medo, porque no seu meio ergue-se o Salvador que fala e age. Tal é a sua verdadeira autoridade. Ele vem fazer uma nova criação. Como na manhã do mundo, ele diz e tudo é criado. Compreendemos, então, que o seu nome se espalha em toda a Galileia. E se nós espalhássemos o seu nome, com efeito, ainda hoje, ele diz e ele age. A palavra de Jesus é verdadeiramente diferente das palavras dos escribas. Estes últimos eram, na realidade, repetidores que apenas rediziam a lei, triturando-a de mil maneiras, disputando sobre o sentido de cada palavra, acabando por diluir a palavra de Deus nas suas argúcias. Jesus anuncia uma palavra nova, uma palavra de autoridade, uma palavra que faz crescer, que está no serviço do crescimento do ser da vida. Jesus silencia e expulsa o espírito mau. Cala-te! Sai deste homem! A sua autoridade é unicamente um poder de vida e não de morte. Os escribas acabavam esterilizando a lei. Jesus liberta-a de toda a carcaça para fazer dela uma palavra criadora de vida. E nós, na igreja, o que fazemos desta palavra? Muitas das vezes transformamos as palavras do Evangelho em tantos preceitos morais, jurídicos, que imobilizam as consciências, culpando-as, em lugar de fazermos apelo ao espírito de liberdade que nos quer colocar de pé, que quer fazer de nós seres vivos. que possamos crer nesta palavra que é Jesus e nós trabalhar para a libertação de todos os nossos irmãos. E Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto